Viana do Castelo recebeu nos dias 6, 7 e 8 de janeiro a primeira fase do apuramento para o Campeonato do Mundo. Áustria, Holanda, Portugal e Sérvia defrontaram-se entre si e encheram as bancadas do Centro Cultural da cidade. Para o selecionador nacional dos Sub-21, Hugo Silva, o objetivo é sempre ganhar. O objetivo é sempre ganhar, agora nós sabemos e temos que ser realistas que vão ser três jogos difíceis para nós. Apesar dos três jogos difíceis, Hugo Silva não tem dúvidas de que a equipa se preparou bem. A equipa preparou-se bem, estava focada no trabalho, trabalhou muito bem, mesmo sabendo cada um deles, sabendo das limitações que tem. Ambição e garra são as palavras que definem esta jovem equipa. Mostrou que nós temos ambição e que jogámos com muita garra e é fenomenal estar aqui em frente ao nosso povo, a fazer o que mais gostámos e a dar alegriação à gente. Esperámos conseguir continuar a corresponder às expectativas e dar tudo o que temos. Bruno Cunha, capitão da seleção nacional, revela ainda quais as expectativas. Continuar esta boa forma, tentar jogar o melhor possível. Nós não vamos para os jogos a pensar em obrigações, mas em pensar naquilo que podemos dar e aquilo que vamos jogar, e divertir-nos e dar tudo, porque é isso que o voleibol é. Depois do jogo frente à Áustria, o selecionador português rejeitou o favoritismo da seleção portuguesa. Não temos nada a perder, não somos favoritos, nós não somos favoritos. O único fator de favorito que temos é o facto de jogarmos em casa e que temos o apoio do público, mas em termos de valores, quer a Holanda, quer a Sérvia, são teoricamente mais fortes do que nós e na prática também têm demonstrado um pouco isso, mas o jogo anterior mostrou precisamente que tudo é possível. Havendo uma equipa sólida e que queira muito um objetivo, é possível de facto concretizar aquelas oportunidades que aparecem. Já Alexandre Pereira, a jogar pela primeira vez na seleção sub-21, acredita que Portugal fez história. Foi a minha primeira pula, adorei estas semanas de trabalho com o pessoal. O pessoal é cinco estrelas, demos tudo por tudo, conseguimos ganhar dois jogos, conseguimos fazer muitos. Discutimos dois setes neste último jogo, foi muito importante, felizmente conseguimos o apuramento, mas vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a trabalhar nos nossos clubes e se tivermos mais uma oportunidade vamos agarrá-la e tentar fazer história. Já fizemos história desta vez, vamos querer ter mais momentos juntos e com certeza vamos conseguir. Apesar da seleção falhar a segunda ronda do apuramento, ficou orgulho no trabalho da equipa. Podia ter tido outro final, não foi um final feliz para aquilo que trabalhámos, para aquilo que lutámos, mas conseguimos dois setes às vantagens, a Sérvia é uma boa equipa, uma boa seleção, trabalhou muito, mas com certeza vamos conseguir fazer melhor, vamos ter orgulho no nosso trabalho. A boa exibição da equipa orientada por Hugo Silva valeu cinco pontos e o segundo lugar no Grupo C. Ainda assim, Portugal não conseguiu a qualificação para a segunda ronda de apuramento do Mundial 2017 do Volleyball Sub-21, agendada para 18 de maio. Em causa está a existência de pulos com apenas três equipas e, segundo o regulamento, nestes casos apagam-se os resultados obtidos com os últimos classificados. No caso de Portugal, foram-lhe retirados os três pontos obtidos na vitória frente à Áustria. Segundo as estatísticas divulgadas pela Confederação Europeia de Volleyball, três jogadores da seleção das Quinas foram considerados os melhores no ranking. Bruno Cunha sagrou-se o melhor pontuador, o segundo melhor no ataque e o terceiro melhor no bloco. Lourenço Martins foi o melhor no serviço, o terceiro melhor pontuador e o sexto melhor no ataque. Simão Moreira foi considerado o quarto melhor na recepção, sendo o segundo mais eficaz. No final destes três dias, Hugo Silva faz um balanço positivo do percurso de Portugal na primeira fase do apuramento. Penso que o balanço final é um balanço muito positivo. Espero que seja, acima de tudo, um impulso para aquilo que é o trabalho com os jovens, no masculino principalmente. Um impulso para o trabalho da qualidade que eu acho que podemos fazer e dar os parabéns a estes jogadores porque portaram-se lindamente e aquilo que aconteceu no fim, aqueles chores, foi de facto uma atitude de jovens atletas que acabaram por mostrar que eram ambiciosos. Não o conseguiram, mas acho que todos nós estamos de parabéns e continuamos a trabalhar para o futuro. Para Hugo Silva, a modalidade está de parabéns. Estou convencido que poucas pessoas acreditavam que isto seria possível, não é? Ir até ao último jogo e sonhar com uma qualificação direta e ficar em primeiro. E, portanto, depois as pessoas foram acreditando e a prova foi que, do primeiro para o segundo jogo, enchemos o pavilhão. Deixámos uma imagem linda, não só a viana, mas também a modalidade e o voleibol está de parabéns. O Mundial 2017 de voleibol decorre de 23 de junho a 2 de julho na República Checa.